Fala, meus amigos do Direito Civil. Mais uma vez, a gente juntos aqui na Cultive, a gente discutir mais um tema super importante do Direito Civil. Para vocês não esquecerem, meu nome é Ana Silvia, professora dessa matéria maravilhosa aqui na Cultive. Gente, vamos abrir o nosso maravilhoso Código Civil. Abre o VADEMECO, hoje a gente vai falar um pouquinho também de Constituição Federal, junto, né, alternando com o Código Civil. Então, tenham aí para acompanhar as aulas, sabe, a importância disso, como eu digo, em toda santa aula, né? Diga, prof, já sei, já sei. Bom, nosso tema escolhido para hoje foi o Direito de Família. Veja, o Direito de Família é um direito extremamente mutável. Por quê? Porque a sociedade é mutável. Hoje, o que a gente tem de conceito de família, de estrutura familiar, em outras épocas não seriam permitidas e, muito menos, o ordenamento jurídico teria condições de proporcionar certa segurança a essas famílias que hoje têm estruturas diferentes do que quando vistas, por exemplo, pelo Código Civil de 1916. Assim, a gente tem que ter em mente que o Direito de Família, principalmente hoje, está vivendo uma modificação muito importante. A gente sabe que, desde a Constituição Federal, o Código Civil de 2002 sofreu a tal da constitucionalização do Direito Civil. Essa constitucionalização do Direito Civil nada mais é do que fazer uma leitura do direito privado que está ali previsto no Código Civil perante a luz da Constituição. Todos aqueles princípios, aquele recheio da Constituição, trazendo um Estado Democrático de Direito, também tem que ser aplicado na relação entre os particulares, através do Código Civil. Por causa desses novos preceitos, desses novos princípios, dessas mudanças sociais que tivemos nos últimos anos, é que existe hoje uma modificação intensa dentro do direito de família. A gente sabe que os princípios constitucionais afetam diretamente o nosso Código Civil, mas eu diria que afetam ainda mais a questão da família. Nós hoje temos uma família muito democrática aqui no nosso país. Vários tipos de família, várias formas de constituição diferentes de família, são acobertadas pelo nosso direito, são abraçadas pelo direito. Não é somente mais aquela forma tradicional, que há um tempo atrás a gente estava acostumado a ver. O pai, a mãe e os filhos ao redor deles. Hoje em dia, nós temos várias formas de constituição de família. E são essas modificações, como que a gente veio chegar nesses modelos de constituição familiar, alguns novos, outros já conhecidos por outros códigos, no Código Civil de 16, ou até mesmo em outras constituições. E essas novas modalidades que hoje são totalmente aceitas pelo nosso ordenamento jurídico. O problema é que nem sempre o que é aceito pelo ordenamento jurídico é completamente aceito pela sociedade. Hoje a gente tem um embate aí, muita discussão em relação à união homoafetiva, que querendo ou não, é uma certa novidade no nosso ordenamento jurídico, né? Tem muitas pessoas que não aceitam a união homoafetiva, não veem com bons olhos, não admitiriam na sua família, mas o que importa pra gente aqui, que é o direito, ele abraçou, por exemplo, a união homoafetiva, traz pra gente regularização, diz pra gente como é que funciona, quais são direitos, deveres, união estável e assim por diante. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, certo? Então, vamos começar. Como a gente estava abrindo a aula, falando dessas mudanças que a Constituição Federal de 88 trouxe, pro nosso ordenamento jurídico civilista, a gente tem que ter hoje uma leitura de família muito mais ampla do que até mesmo o Código Civil de 2002 está dando. Hoje, o valor eudonista, que está aqui escrito pra vocês, ele é extremamente utilizado pra gente embasar e pra gente entender o que pode ser considerado um núcleo familiar hoje. O valor eudonista é você perceber que a família, que as pessoas se unem em busca de uma paz, em busca de um amor, um bem-estar entre os indivíduos. Bom, importando hoje pra gente qual que foi a forma de Constituição propriamente dita, qual que foi a formação dessa família. Hoje, muito mais levado em consideração essas uniões, esses laços afetivos que as pessoas acabam criando no dia a dia, pra gente conseguir explicar essas diversas modalidades de família que hoje a gente tem. Essas mudanças na Constituição Federal, que diretamente afetaram e afetam o Código Civil, toda a estrutura de pensamento, todo o fundamento e embasamento do Código Civil, tá aí prevista no princípio da liberdade. Constituição Federal trouxe pra gente o princípio da liberdade, principalmente na Constituição, nas modalidades de formalização de família. Hoje, a gente pode formar uma família de diversas formas, a gente pode manter a família de formas diferentes, e a gente ainda pode extinguir um laço familiar também de outras formas, que antes não eram previstas no nosso ordenamento. O divórcio, por exemplo, não era previsto no nosso ordenamento antes da tal da lei do divórcio. Matéria de outra aula. Mas só pra citar um exemplo pra vocês, como as coisas dentro do direito de família, elas acabam por variar tanto, é por causa desses novos pensamentos que surgem, da nova cultura que tá surgindo na nossa sociedade. Então, esse princípio da liberdade foi o que a Constituição se embasou pra conseguir explicar os vários modelos de família que hoje a gente tem e que se constituem no país inteiro e são aceitas pelo ordenamento jurídico. Outra mudança, só pra gente colocar aqui, elencar algumas diferenças de pensamento, a Constituição Federal, o Código Civil, chamava o poder familiar que hoje conhecemos de pátrio-poder. Pátrio vem de pai. Ele dava a impressão, esse nome, o pátrio-poder, dava a impressão de que dentro da família o chefe era o patriarca, era o pai. E ele mandava em todos os outros, todos os outros sujeitos dentro daquela família. Todas as decisões eram tomadas por ele. Antigamente, nós tínhamos uma outra forma, uma outra estrutura familiar, onde a mulher ficava em casa, trabalhava e cuidava dos filhos e o homem tinha como sua função prover alimentos, prover dinheiro, bens, patrimônio para a família. A gente sabe que isso é uma coisa hoje ultrapassada. Mas veja, não é uma coisa ultrapassada há muito tempo. Eu, jovem do jeito que eu sou, vivi em épocas, e a gente pode até olhar dentro da nossa própria família, que nossos avós, de repente, nossos bisavós, ainda possuem a mentalidade do tal do pátrio-poder, do homem ser o chefe da família. Então, veja, a Constituição, que é de 88, o Código Civil, que é de 2002, não são datas tão distantes da nossa aqui, já trazem modificações extremamente significativas pra gente estudar o direito de família. Pra gente começar a estudar a família, vamos tentar conceituar? Gente, uma dificuldade. Se você, dependendo do livro que você estiver lendo, você vai ver que milhares são as formas de conceituar a família. O mais interessante, na doutrina mais contemporânea, na nossa jurisprudência mais moderna, é perceber que as pessoas se ligam, os laços afetivos estão sempre relacionados à vontade das pessoas. Não existe mais aquele formalismo pesado de que existem métodos ou formas pra gente constituir uma família. A família, ela pode ser constituída somente quando duas pessoas se gostam e resolvem morar juntos. Somente essa estabilidade de relacionamento, esses laços afetivos acabam por formar uma família, independentemente se, para isso, eles contraíram através de contrato um casamento. Então, vejam, como é que a gente conceituaria a família hoje? Talvez eu colocaria aqui pra vocês que decorre da vontade. Muitos autores colocam pra gente que a família é a base estrutural do Estado. É o primeiro núcleo de relacionamento social que todos nós temos quando nascemos. A gente sabe que tem nosso irmão, que é um chato, que a gente briga, mas a gente ama de paixão, a nossa mãe, o nosso pai, mas também existe aquela família que também é o primeiro contato social de toda e qualquer pessoa que vive somente com um pai. E só por ser uma família monoparental, como a gente chama, não quer dizer que não constitua uma família, certo? Então, vocês vão achar conceitos bem variados aí na nossa doutrina, mas eu acho importante a gente colocar aqui. A família, sim, ela é baseada, ela é fundamentada na vontade das pessoas, sem que haja um formalismo rigoroso para a sua formalização, para a sua constituição. Esses novos conceitos colocados, esses conceitos contemporâneos, todos baseados, como já temos dito nessa aula, nos princípios constitucionais, mas principalmente no princípio da dignidade da pessoa humana. Eu acho que eu já disse isso em outras aulas, se vocês estão acompanhando o curso da Cultive, se a nossa constituição tivesse colocado lá somente, ao invés de colocar todos os incisos do artigo 5º, como os direitos fundamentais, tivesse colocado somente dignidade da pessoa humana, gente, isso embarca, engloba tanto mais coisas que até mesmo estão presentes na nossa Constituição Federal. Pelo princípio da dignidade das pessoas humanas, da pessoa humana, é que a gente consegue tirar o princípio da liberdade sexual, o princípio da igualdade, todos eles são decorrentes da dignidade da pessoa humana. Então, baseado no princípio da dignidade da pessoa humana, é que hoje nos disparamos até com uma falta de conceito de família, um conceito rígido. A gente não tem mais, ok? Então, já que dissemos que hoje nós chegamos a um ponto, juridicamente e socialmente, na sociedade onde existe a aceitação diversificada de formação de famílias, vamos às modalidades. Como que a gente pode formar uma família? Como que o direito vê a formação de uma família nos dias atuais? A primeira modalidade é a família matrimonial. Veja, isso é bem fácil. A gente está bem acostumado com a tal da família matrimonial. Como que existe a família? Como se constitui uma família matrimonial? Através do casamento formal. Feito no cartório, o casamento civil. O casamento civil, hoje, ele é até possível de ser efetuado juntamente com o casamento religioso, que também foi uma construção social, histórica, cultural, que antes não era aceita. Então, quando duas pessoas se unem, através do casamento, efetuado normalmente perante o cartório, estabelecem laços monogâmicos, ou seja, a fidelidade é uma das bases desse relacionamento. Chamado de casamento civil, estamos frente a uma família matrimonial. Essa família, eu acho que ela é bem simples de a gente perceber. Sim, me parece bem rotineira. Agora, as outras formas de família que a gente vai ver agora, eu acho que elas se diferenciam um pouco. Talvez a gente não esteja tão acostumados a ver por aí. Segunda forma de modalidade de família é a união estável. Nossa, eu lembro quando teve toda essa situação de união estável, foi uma discussão muito grande da possibilidade do direito reconhecer como família pessoas que simplesmente resolviam morar juntas. Juntavam as trouxinhas, né? Como a gente diz. Hoje, equiparado ao casamento, a união estável tem uma força muito grande dentro do direito de família. Todas as regras que afetam a família matrimonial também afetam a união estável. A união estável está prevista na nossa Constituição, artigo 226, parágrafo 3º, mas também previsto no maravilhoso Código Civil, no artigo 1723. Ele fala que é reconhecida como entidade familiar, a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Notem que esse artigo, ele já está... para trás, né? Ele já não tem uma redação moderna. Por mais que eles tenham sido bem discutidos antes de introduzir esse artigo no Código Civil, ele já está ultrapassado. Por quê? Porque hoje a união homoafetiva também já é aceita. E aqui na nossa união estável, ele fala que é a união entre homem e mulher. Então, são construções que são feitas de forma cultural e social e também jurídica para a gente conseguir estabelecer essa nossa nova base familiar, esses nossos novos fundamentos familiares. Na união estável, como eu disse para vocês, é uma equiparação ao casamento matrimonial, esse tipo de família matrimonial. Aquela que é feita perante um tabelião, no cartório, assinado o contrato e assim por diante. Todos os direitos e deveres ali assumidos numa família através do casamento, propriamente dito, a união estável também traz consigo. Todos esses regramentos são utilizados também por equiparação à união estável. Pergunta interessante que é colocado aqui, que foi também uma construção jurisprudencial. Existe a necessidade para o reconhecimento da união estável de coabitação? Na verdade, não. Não precisa estar morando efetivamente juntos. Mas se tiver estabilidade e tem um objetivo a construção de uma família, a união estável é configurada. Essa é uma construção jurisprudencial, é uma construção histórica. Normalmente, a gente vê os casais que moram juntos, mas existe jurisprudência e a doutrina afirma que sim, a união estável não é pré-requisito para a constituição da união estável a coabitação, mas sim a instabilidade com o intuito, com o objetivo de formação de família. Vejam, a equiparação do casamento com a união estável, ela é tão forte que até mesmo os impedimentos previstos para aqueles que não podem se casar, para aqueles que não podem contrair matrimônio entre si, também são aplicadas a união estável. Ok? Ah, uma coisa importante aqui que eu já ia passar reto. Na união estável, nem sempre é feito um contrato de união estável. Na verdade, normalmente, não é feito. As pessoas simplesmente se unem e acabam formando uma família de uma forma informal, digamos assim. Se acontece uma separação, uma dissolução da união estável, se acontece a morte de um dos cônjuges, o direito tem que conseguir vir e sanar essa problemática. Se você não tem um contrato de união estável assinado, qual é o regime de comunhão de bens, já que tem essa equiparação para com o casamento? Qual é o regime de comunhão de bens que você vai se utilizar? O Código Civil trata disso... As causas suspensivas, as relações... Não sei o artigo. Achei. Artigo 1725. Na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se as relações patrimoniais no que couber o regime de comunhão parcial de bens. Aquele regime onde tudo que foi construído na constância da união estável, se tiver a dissolução desta ou se tiver a morte de um dos cônjuges, somente serão partilhados entre eles os bens conquistados naquele lapso temporal em que os companheiros estiveram juntos. Certo? Então, o Código Civil trouxe regras para a gente para a gente conseguir, dentro do caso concreto, resolver solucionar as questões jurídicas. E também é interessante a gente falar que isso é pedido pela sociedade de uma forma silenciosa há muito tempo. A união estável, por mais que ela seja uma novidade, poderemos colocar assim, jurídica, no nosso dia a dia ela também não é tão novidade assim. Então, aconteciam problemas de solução, morte, e aquele companheiro que não era casado por causa de um simples pedaço de papel, acabava que a legislação dizia para ele você nada tem direito a receber, você nada tem direito de participação. O que também, no caso, se você parar para pensar, não tem muito pé nem cabeça, né? Então, essa foi a questão da união estável, ok? Passando para a próxima modalidade de família, a gente vai falar sobre a união homoafetiva. No nosso começo de conversa, aqui na abertura da minha aula, eu contei para vocês essas modificações legislativas pelo impacto da Constituição Federal em 88, é até interessante falar que quando da promulgação da Constituição em 88, o Código Civil em vigor é o tal do Código Civil de 1916. Gente, olha, nossa Constituição abre dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade, todo esse recheio democrático e social que a gente tem, toda essa finalidade, social que traz para a gente a Constituição Federal e ao mesmo tempo a gente tinha ainda em vigor um Código Civil que tratava de dote para casamento. Lógico que esses artigos já não eram mais utilizados, mas se vocês tiverem curiosidade um dia, abram o Código Civil de 1916 que quando da promulgação da Constituição Federal e mais muitos anos de 88 a 2002 ainda estava em vigor, ali tratavam-se de assuntos que nada, não eram mais pertinentes para a nossa sociedade. Isso, imagine que em 2000 tinha lá uma discussão do dote para um casamento totalmente fora da realidade. Então, hoje a gente tem todas essas novas modalidades exatamente para isso, para a gente conseguir alcançar o caso concreto, para a gente conseguir alcançar a realidade das pessoas. por isso que a gente tem toda essa modificação, uma grande modificação dentro do direito de família. Bom, em relação às famílias homoafetivas, hoje as famílias homoafetivas são completamente aceitas pelo nosso ordenamento jurídico. A gente teve o reconhecimento na União Estável de pessoas do mesmo sexo no ano de 2011, porém, logo após, no ano de 2013, já teve o entendimento pelo STF da conversão da União Estável em possibilidade de casamento. Porque antes, por mais que exista essa equiparação jurídica da União Estável com o casamento, pessoas do mesmo sexo não poderiam se casar. Elas poderiam conviver em União Estável como companheiros. Hoje em dia, converte-se a União Estável em casamento se assim for da vontade dos companheiros. Pode sim ter, então, o casamento. Casamento homoafetivo, gente, se há um exemplo de fundamento de socialização, democratização, colocar o direito perante o alcance de todos é a União Homoafetiva. A gente sabe que muito ainda a gente tem para percorrer para a gente ter uma sociedade mais livre que aceite toda essa questão. Mas, juridicamente falando, a União Homoafetiva é tranquilamente, pacificamente aceita. Na União Homoafetiva, a gente também faz, se for União Estável, a gente tem aqui as nossas regras previstas no 1723 e seguintes, mas na Constituição Federal a gente tem ali várias formas de Constituição de Família e uma delas é sim a nossa União Homoafetiva. item interessante para a discussão e que dá uma discussão boa, dá pano para a manga para ficar horas discutindo é a questão do concubinato. Concubinato são duas pessoas que se unem, mas que na verdade elas teriam um impedimento perante a lei. A questão do impedimento está previsto no nosso Código Civil no artigo 1521. Ele fala ali que não podem se casar, mas como a União Estável a União Homoafetiva também está em equiparação ao casamento, a gente utiliza para essas três formas que falamos até agora em relação aos impedimentos, certo? Não é aula de impedimento, não quero chegar aqui e olhar com profundidade cada inciso e explicá-los, mas eu acho interessante a gente falar que as pessoas não têm alguns impedimentos, a lei coloca pessoas que não não podem se casar. Por exemplo, o inciso primeiro fala que os ascendentes com os descendentes seja o parentesco natural ou civil. Eu não posso casar com o meu pai, né? Aqui a gente também tem os afins em linha reta, a gente aqui também tem o adotado com o filho do adotante que até já se encaixaria no inciso primeiro, as pessoas casadas. Aí é que está o problema. As pessoas que são casadas elas não podem contrair novo casamento. Mas sabe o que a gente vê demais hoje? As pessoas casam uma primeira vez com papel passado, como se diz por aí, e se separam de fato, mas não fazem a dissolução desse casamento. Eles não se divorciam, mas no decorrer da vida cada um vai para o seu lado, cada um conhece o outro amor da sua vida e acaba se unindo como união estável. Então veja, na verdade isso não pode porque a união estável é equiparada ao casamento. É interessante a gente colocar que esses impedidos de se casarem, se houver uma separação ou se houver uma morte em nenhum dos cônjuges, muito problema vai ocorrer para aquele cônjuge supérstite que a gente chama aquele cônjuge que ficou, aquele que não morreu e ainda está aqui. A princípio, regra geral, não existe partilha de bens com pessoas que eram impedidas de casar. Por quê? Porque a lei não reconhece o casamento. Elas não poderiam se casar se casaram, tipo assim, problema de vocês. Porém, o nosso STF diz que não é bem assim. Veja, as construções jurisprudenciais elas são extremamente importantes porque são elas que estão vivendo o nosso dia a dia ali mais próximo de cada caso concreto. A súmula 380 do STF equipara o casamento entre impedidos com sociedade de fato. A sociedade de fato é onde as pessoas por vontade se associam, compartilham bens, compartilham funções. Isso, eles acabam fazendo uma equiparação com o nosso concubinato. Por quê? Porque vejam, se as pessoas se uniram elas tiveram vontade. A gente ainda falou lá no comecinho da aula que quando tem vontade as pessoas conseguem se unir de uma forma informal. Então, veja, a gente está tentando adaptar os nossos casos concretos a essa nova formação, a esses novos conceitos e fundamentos que a sociedade está trazendo hoje para a gente. Eles reconhecem ali que mesmo impedidos de casar eles tinham vontade de fazer isso e reconhecem entre eles e entre essas pessoas que a princípio impedidas de casar uma cooperação. se um fica em casa para cuidar dos filhos e do lar no sentido amplo o outro sai para trabalhar eles unem esforços para conseguir um patrimônio. Se existe essa união de esforços a súmula diz que com essa equiparação a sociedade de fato existe a possibilidade sim então de partilha de bens. É entendimento jurisprudencial. Mas por um outro lado por mais que o STF tenha criado súmulas por mais que os nossos entendimentos jurisprudenciais estejam modificando de uma forma muito mais rápida o nosso código civil ainda traz penalidade quando duas pessoas impedidas de ficarem juntas acabam resolvem que querem ficar da mesma forma. Por exemplo o marido adúltero não pode doar um bem a sua companheira. É proibido o contrato de doação daquele que já era previamente casado compara sua segunda mulher vamos colocar dessa forma ele também não tem possibilidade de testar em favor dessa segunda companheira dele. Então ao mesmo tempo que a jurisprudência acaba se modernizando e realmente efetivamente conseguindo solucionar os problemas de caso concreto da nossa realidade a lei ainda puxa um pouco isso pra trás. Mas vejam também por outro lado a lei está ali pra proteger não só aquela relação mas a relação anterior que perante a lei ainda está em vigor. Então você tem que pesar no caso concreto essas duas questões a família anteriormente formada em que pé que está e também em relação a essa nova união mesmo que tenha por impedida pelo código civil. Sexta forma de modalidade de família a família monoparental isso a gente vê direto por aí aquela família onde eu tenho somente um dos genitores com a sua prole com o seu filho só um está ali a outra pessoa não mais participa daquela família nem por causa disso a gente vai rejeitar esse núcleo de pessoas como família no nosso ordenamento. A constituição da família monoparental ela pode vir de diversas formas por exemplo eu sozinha solteira posso adotar alguém? Posso posso formar uma família? Ou eu preciso ter um companheiro? Eu não preciso eu sozinha posso entrar na fila da adoção e conseguir adotar uma pessoa? Eu posso por algum motivo ter que criar minha sobrinha? Posso essas são as formas de família super moderno hoje mas a família monoparental ela se caracteriza porque somente um dos genitores está ali junto com a prole e não os dois como normalmente também é visto. Não existe um rol taxativo na nossa constituição federal ou no nosso código civil dizendo como que se formam famílias como a gente disse até agora mutabilidade do direito de família mas trouxe dois exemplos aqui para vocês para a gente dar uma variadinha que não estão na lei na constituição federal propriamente dita o estatuto da criança e adolescente traz para a gente a família extensiva a família por extensão a família extensa quando moram o núcleo familiar não é formado somente entre os pais e os filhos mas sim tem o tio o sobrinho várias pessoas da mesma família que acabam agregando uma grande família ali dentro não é somente uma família em linha reta pais e filhos mas também o sobrinho vem de fora vem morar com aquela família isso são famílias extensas da mesma forma a família anaparental onde não temos nenhum dos genitores juntos somente um tio morando com o sobrinho e assim por diante deixa de caracterizar a família de forma nenhuma ainda é ainda não já é considerado família para a gente terminar a nossa aula vamos falar um pouquinho sobre os princípios que permeiam que estão aí em volta do direito de família como já dito a princípio da dignidade presente em todos os próprios princípios não é mesmo? a gente tem aqui também o pluralismo pluralismo por quê? porque a gente consegue modificar a família a gente consegue extinguir a família a gente consegue criar famílias de forma diferente pluralismo de pessoas também hoje a gente não precisa mais daquela união entre homem e mulher as uniões homoafetivas a constituição federal ela trouxe pra gente também deveria ter falado no começo da aula me escapou aqui a questão que anteriormente o que era protegido era o casamento hoje o que é protegido é a família não é mais só o casamento ou não é que importa mais o casamento dentro da família o que importa é a família como um todo a sua formação se é por casamento não estável não estável não é afetiva ano aparental e assim por diante não faz mais diferença o importante para a constituição e para o nosso código civil é a proteção da família como um todo princípio da paternidade irresponsável veja se você é pai você escolheu ser pai você tem que ser responsável por isso que a gente tem aí ainda a possibilidade de prisão na execução de elementos por exemplo igualdade jurídica dos filhos e dos cônjuges não somente a questão da família da sua constituição que foi modernizado mas se a gente puxar a questão dos filhos a ordem cronológica dizia muito anteriormente ou mesmo o sexo do filho dizia muito anteriormente me lembro de leituras aqui na faculdade fazendo trabalhos nossos estudos diários onde por exemplo em Roma eu sei que faz muito tempo mas a gente tem uma herança cultural muito grande ainda forte na nossa realidade em que o filho mais velho é que herdava toda a herança do pai ou seja se a primeira primogênita fosse menina nada ela ganharia e se o segundo fosse menino sim esse herdaria e era também aquele que seria o dono da família aquele pátria patriarca e com todo o poder em relação em relação a todas as decisões da família que a gente falou agora há pouco e que essa realidade não estava tão longe da gente então a igualdade jurídica dos filhos também foi colocada na constituição federal seguida pelo código civil então a gente tem aí que todos os filhos têm o mesmo direito em relação à herança aos cônjuges também a gente não tem mais o pátrio poder e sim um poder familiar onde discutem discutem sim os problemas e devem ser por ambos decididos princípio da confivência familiar e do melhor interesse da criança o melhor interesse da criança está previsto na constituição está previsto no estatuto da criança e do adolescente também está previsto no código civil e no código de processo civil quando a gente fala em execução de alimentos e assim por diante gente a hora tranquila gostosa falando de amor de família não poderia ser diferente espero que vocês tenham aproveitado e eu vejo você aqui na próxima que vejo ou continue aí já põe o play na próxima um beijo até